Você já viu o tanto que cresce no nosso meio um tipo de gente que a gente pode classificar assim? Mais ou menos, né? Você pergunta pro rapaz assim, e aí, como é que vai a vida? E ele responde, olha pra menininho, e aí, como é que vai o rapazinho aí? Como é que vai esse namoro? E quem namora mais ou menos, quem conhece mais ou menos, casa mais ou menos, depois vive mais ou menos, larga mais ou menos, né? E assim vai. A gente vai multiplicando mais ou menos na vida, né? Como é que vai seu marido? Mais pra menos. Como é que vai sua mulher? É muito triste a gente ser mais ou menos. E não são poucas as vezes na vida em que a gente se percebe na condição de mais ou menos. A gente aprende inglês mais ou menos, the books on the table, e acabou. Você faz o cursinho mais ou menos, você faz uma faculdade mais ou menos, e aí depois você vai mais ou menos doente, né? E o médico é mais ou menos também. Vai fazer uma cirurgia mais ou menos em você. E você vai vendo as complicações do mundo mais ou menos, a partir do momento que você precisa de alguém competente. Precisa de um advogado competente, mas infelizmente ele fez a faculdade mais ou menos, ele estudou mais ou menos, ele é mais ou menos, e ele vai te ajudar. E aí quando você precisa de um marido, ele também foi amado mais ou menos dentro de casa, ele vai ser um namorado mais ou menos, vai ser um pai mais ou menos, e aí você vai ter filhos. Não tem nada mais triste. Ser gente mais ou menos no mundo de hoje, é quando a gente quase faz, a gente quase acredita. Ser católico mais ou menos, ser crente mais ou menos, é tudo uma tristeza. Ser seu amigo mais ou menos. Não. O cristão não pode se acostumar com mais ou menos, porque mais ou menos é lugar de preguiçoso. Gente que quer fazer a diferença no mundo, não pode se contentar com situações mais ou menos, de qualquer jeito. Quem ama de qualquer jeito, de qualquer jeito vai embora. Depois fica reclamando aí. Não. Não deixe entrar de qualquer jeito na sua vida, porque você não foi feito de qualquer jeito. Isso é precioso. Você já parou pra estar? Presta atenção que essa música, o autor dela foi... Fez a partir de um personagem. Canta pra você ver, se dá pra cantar rindo isso. Eu tenho andado tão sozinho. É triste. E você canta assim, ó. Que nem vejo em mim. Isso é a mesma coisa que dá notícia, não é ruim, né? Ó, tem uma coisa pra te contar, só a mãe morreu. Não pode rir não, o trem é triste. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente. Beiçudo, mal-humorado, nada pra ele tá bom. Nada que me dê prazer. Olha que tristeza isso agora. E vejo cada vez mais longe a felicidade. Vejo em mim, amor, o cidadão. Tanto sonho perecer. Deve ser cantada chorando. Mas aí o bom dessa música é que aí de repente, quando você menos imagina, vem um refrão todo cheio de esperança. Eu queria ter na vida simplesmente, um lugar de mato verde, pra plantar e pra acolher. Ter uma casinha branca, um quintal e uma janela, só pra ver o sol nascer. Olha que maravilha. E o bonito, sabe o que que é? É que a solução do mais ou menos, ela não está em grandes coisas. Pode observar que o sonho do refrão é um sonho pequeno, não é grandes coisas. Nunca vi uma pessoa chorar porque não tem um iate. Eu queria ter um iate, padre. Não. Mas eu já vi muita gente chorar porque não tem pai direito. Não é? Ou porque não existe pais dentro de casa, ou porque não existe satisfação de entrar na porta pra dentro de casa. Ou porque enxerga o tempo todo no casal uma infelicidade que não tem fim. Eu já vi muito filho chorar pra mim por causa disso. Porque não tem carro bonito, porque não tem casa bonita. Eu nunca vi ninguém chorando, não. A gente pode até reclamar, mas não chega a chorar. Agora, quando a gente precisa de amor e não tem, a gente chora. E chora muito. Né? E muito. Você mesmo já deve ter chorado muito. Você deve ter chorado muito quando seu pai foi mais ou menos. Quando ele não amou você do jeito que você precisava. Quando você foi olhado de um jeito mais ou menos. Ô minha gente. O maior crime que nós podemos cometer com alguém é quando a gente olha de qualquer jeito. Mesmo porque a única coisa que faz quebrar a condição de ser pai mais ou menos, de mãe mais ou menos, não é o que você fala. É o que você olha. Que às vezes os nossos meninos e meninas são olhados com tanta pressa que você já perdeu a intimidade deles. Só é pai, mas já virou parente há muito tempo. Só parente. E parente é um defeitinho sério que nós podemos ter na vida. Dependendo da situação. Não queira ser só parente. Às vezes você é irmão do seu irmão. Só. Não tem nenhuma intimidade. Se alguém perguntar, como é que é o relacionamento de vocês? É muito triste isso. Pai que perdeu a intimidade com o filho porque não é capaz de olhar nos olhos, de aprofundar a intimidade, a presença. Às vezes a gente é capaz de pegar um avião aqui e parar lá em Belém do Pará. Mas a gente não é capaz de atravessar a mesa com os nossos olhos e atingir a pessoa que está do outro lado, numa distância tão pequena. Tão pequena. Às vezes nós somos capazes de pegar um carro aqui e de parar lá em Maceió rapidinho. Mas nós somos capazes de entrar, passar pelo corredor, bater na porta do quarto do nosso irmão, perguntar se precisa da gente. Que coisa triste. É porque a gente foi ficando mais ou menos. A gente olhou mais ou menos. A gente foi irmão mais ou menos. A gente foi pai mais ou menos. E casa que se transforma em lugar de gente mais ou menos, não é lar. Pode ser até uma casa bonita. Mas se lá dentro não existe felicidade, não tem herança a ser deixada. A herança mais bonita que nós podemos deixar para os nossos filhos, não são as casas que a gente constrói. Mas é aquilo que a gente coloca dentro de cada um deles. Você pode ser muito competente como um homem que ganha dinheiro nessa vida. Você pode ser muito competente como mulher que ganha dinheiro nessa vida. Mas se você não for competente o suficiente para deixar um sorriso nos filhos que você gerou, de nada vale o que você construiu nessa história. E aí vale o sonho da casinha branca. É o que a gente precisa. Se você for ser sincero com você mesmo, o que mais lhe faz falta não são as grandes coisas, não. São pequenas. Pequenininhas. Tão pequenas que a gente tem vergonha de pedir. Ô pai, segura na minha mão, que hoje eu estou precisando da sua presença. Ô meu pai, me olha sem gritos, ainda que seja uma vez na vida. Me olha sem acusações. Me olha acreditando no que eu sou. Me olha me acreditando que eu posso ser melhor. São coisas tão pequenas. São coisas tão miúdas. Detalhes tão pequenos de nós dois. São coisas muito grandes. É assim. Por isso que você, se quiser sair da condição de mais ou menos, e se quiser ajudar a sua casa a sair da condição de mais ou menos, você vai precisar de pequenos esforços. Mas todo dia. Um pedido de perdão, um sorriso ao invés do mau humor. Uma palavra de carinho ao invés de acusação. Você que está tão acostumado a pôr defeito no seu pai, a pôr defeito nos seus irmãos, a pôr defeito na sua mãe. Comece a inverter isso. Pra que ficar dizendo o defeito que ele já sabe? Conte pra ele o que você viu de bonito e que você nunca teve coragem de falar. Porque às vezes ele vai morrer sem saber que você achava aquilo bonito nele, porque você não contou. E se você fala que você acha isso bonito nele, talvez ele volte a repetir mais vezes, porque ele vai ficar feliz em saber que ele tem coisas bonitas dentro dele, e que até então ele não punha pra fora. Por isso que a gente pode fazer a diferença no mundo quando a gente deixa de ser mais ou menos.